E aí pessoal, beleza? Flame aqui trazendo pra vocês mais itens grátis que vocês podem pegar agora aqui no Roblox. Eu só peço pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e bora pro primeiro item. Esse item aqui, rapaziada, é um item grátis aí, limited, tá? Que vocês conseguem pegar agora aqui no Roblox, tá? Ele tem 10 mil de estoque. Vocês pegam esse item, rapaziada, nesse mapa aqui, tá? O link do item e do mapa eu vou deixar aí no comentário fixado pra vocês. Pra pegar esse item, rapaziada, é necessário aí você ficar aí 30 minutos dentro do jogo, tá? Então, clicando aqui, ó, vai ter aqui uma quest que se chama, né, Time Travel, né? Que é o nome do item, beleza? E aqui fala pra você ficar aí 30 minutos no Spotify, beleza? Então só, entrou aqui no jogo, fica aí 30 minutos. Depois você vai vir pra cá, beleza? Aqui na frente, né, tem um lugarzinho onde você, né, resgata esse item, né? E ele é exatamente esse item aqui. Eu já tinha feito essa quest já, porque ela apareceu antes, né, do item aí, beleza? Então eu só vou aqui e vou dar click, ó. Então você vai clicar aqui, ó, no negócio, beleza? Vai deixar o pop-up pra você, beleza? E aí você compra o zero Robux. É só isso, rapaziada, é bem fácil de pegar esse item aí, beleza? Então já garanti o meu aqui, tá? Então, boa sorte aí. Bora pro próximo item. Esse chapéu aqui, rapaziada, é mais um item grátis, limited aí pra vocês, com 75 de estoque, tá? Vocês pegam esse chapéu, rapaziada, nesse mapa aqui, beleza? Eu vi algumas pessoas, né, reclamando um pouco desse mapa aqui, porque esses itens aqui, né, você pega na roleta nesse mapa, tá? Eu vou entrar lá e vou mostrar pra vocês. Então, pra vocês pegarem os itens do GC aqui nesse mapa, vocês terão que girar a roleta, né? Então vai clicar aqui em Spin, né? E aqui, ó, na roleta mesmo fala, ó, daqui você ganha um Spin em uma hora, beleza? E eu vi algumas pessoas falando que ficou uma hora, eu não sei se a pessoa ficou realmente uma hora dentro do jogo, beleza? E falou que não ganhou o Spin aqui, né? Às vezes você acha que ficou uma hora, né? Também tem isso. Lembrando que esse item aqui branco, esse chapéu branco que eu acabei de mostrar pra vocês, ele tinha 100 de estoque e nesse momento ele tá com 75. Então, tem pessoas pegando aí, né? Não tem como mais ninguém pegar, né? Não tem como os devem pegar todos pra eles, tá? Então, tem gente pegando aí, então, às vezes verifica se realmente você tá uma hora dentro do negócio e outra, às vezes não é só uma hora específica. Às vezes tem que ficar, tipo, uma hora e 10 minutos, uma hora e 15 minutos, porque é bugado esse negócio, né? Mas uma hora e 15 minutos já é mais do que o suficiente aí. E aí, se não, né? Se você ficar aqui uma hora e não ganhar nenhum giro aqui, deixa aí no comentário aí que eu vou, né? Não trazer mais itens desse mapa aqui pra vocês, beleza? Então, pra pegar esse item aqui, vocês precisam ficar aí uma hora dentro do jogo, girar a roleta e tentar pegar ele. Boa sorte, bora pro próximo item. Esse item aqui, rapaziada, é um chapéu, tá aí com meus de estoque. Vocês pegam esse item nesse mapa aqui, rapaziada, beleza? Pra pegar esse item aqui, rapaziada, nós vamos clicar aqui em Limited e o GC, né? Nós vamos clicar aqui em V e aqui vai aparecer as quests. Aqui fala pra gente obter a bandeira aqui da Inglaterra, né? UK e a Inglaterra, né? Aqui fala pra gente obter a bandeira dos Estados Unidos. E aqui fala pra gente obter essa bandeira aqui da Irisland, né? Eu não sei o que é isso aqui em português, não sei qual o nome desse país em português. E aqui é muito simples pra pegar as bandeiras, rapaziada. É só enfrentar os bosses, né? Então, por exemplo, a bandeira dos Estados Unidos é o último boss do primeiro mapa aqui. Eu não sei se tem mais alguma outra bandeira aqui. Pode ser que tenha, né? Sabe como é que é, né? A gente aqui não é muito bom com geografia, beleza? Então, você farma a vitória aqui, ó. Comprar pets, beleza? Eu até joguei um pouquinho aí, né? Mas eu não fui muito adiante porque tinha outros jogos com itens muito mais fáceis pra pegar aí, né? E o tempo todo tem item e o GC aí, né? Então, eu tô sempre tentando pegar o item e o GC. E eu não gosto de ficar muito tempo enrolando em algum mapa, tá? Mas eu adoro pegar item de simulador. Principalmente porque alguns simuladores sempre estão colocando novos itens aí, beleza? Então, essas aí são as quests, rapaziada. É só jogar aí, explorar e boa sorte. Essa televisão aqui, rapaziada, é um item grátis limited aí, tá? Vocês pegam esse item nesse mapa aqui. Então, vamos lá, pessoal. Pra pegar o item e o GC aqui, nós vamos clicar em free limited e o GC. Vamos clicar aqui, ó, em V. E aqui fala pra jogar aí 4 horas, né? E abrir aí quase 4 mil ovos aí. Eu acho que é uma quest bem simples de fazer, né? Até porque pra abrir ovos aqui, você precisa apenas de vitória, né? Então, aqui, ó, 25 vitórias você já consegue abrir um pet aqui. E farmar vitória aqui também é muito fácil, beleza? Eu recomendo até pra vocês, rapaziada. Vocês virem aqui, ó, em REBIT e dá REBIT, tá? Então, o primeiro REBIT é mil vitórias. E conforme vai subindo, sabe? Tipo, dois REBITs é duas mil vitórias. Três REBITs é três mil vitórias. No meu caso aqui, ó, pra mim ir pro oitavo REBIT aqui, eu teria que gastar aí oito mil vitórias. Inclusive, eu vou até dar REBIT aqui, ó, pra vocês verem, ó. E aí, por exemplo, quando eu for dar o nove aqui, eu vou ter que gastar aí nove mil vitórias. Lembrando que a cada 35 minutos aqui, vocês ganham esses três pets aqui que são bem OP, ó. Por sinal, ajuda bastante aí. Então, simplão aí pra vocês. Boa sorte. Bora pro próximo item. Essa bandana aqui, rapaziada, do Naruto, né? Claramente aqui é inspirada no Naruto, né? É um item aí muito legal, muito irado. Inclusive, eu peguei uma outra conta que eu tenho, né? Uma outra conta aí pra um projeto novo que vai ter aí. Beleza? E pra pegar esse item, rapaziada, vocês pegam aqui, ó, nesse mapa, né? Até esqueci de mostrar aqui. Ele tem 468 aqui de estoque ainda, tá? Vocês pegam aqui nesse mapa. Esse aqui é aquele mapa, rapaziada, que eu trouxe, né? Esse capuz que eu tô usando aqui, ó. Vocês estão vendo esse capuz aqui? Inclusive, é... Eu peguei aqui nesse mapa e ele já acabou, tá? Ele acabou ontem, né? Ontem ainda tinha uma quantidade aí, mas ele já acabou, tá? E pra pegar esse item é da mesma forma. Você vai precisar aí de 10 mil moedinhas aí, né? Pra pegar esse item. Lembrando aqui, tá? A cada 10 minutos você ganha aí 200 moedas aí, tá? E pelos cálculos que eu fiz, leva aí um total de 8 horinhas aí pra você pegar esse item. Se você tiver amigos tentando pegar com você, esse tempo reduz aí, tá? Então, se você quiser pegar esse item, você vai gastar um tempinho aqui no mapa, tá? Eu peguei esse aqui. Eu não quis pegar essa bandana aí, até porque eu já uso esse aqui, né? Eu gostei bastante desse capuz. Eu não gostei tanto da bandana, não. Eu peguei numa outra conta minha aí, beleza? Então, é basicamente isso aí. Boa sorte, tá? Bora pro próximo item. E o próximo item também aí é no tema de Naruto, tá? Ainda tem estoque aqui. Tem 28, bem pouquinho, tá? Mas ainda tem estoque. Então, sempre verifica se vai ter estoque aqui pra vocês, tá? É o cabelo do Naruto, tá? Eu espero que não seja excluído. Vocês pegam esse item aqui, ó, nesse mapa. Então, vamos lá, né? A gente vai clicar aqui em Free o GC, né? Aqui fala que pra pegar esse item, você precisa jogar aí 8 horas, né? Aqui fala também que você precisa derrotar aí o boss final 5 vezes na Ilha 4, beleza? Então, você precisa derrotar o boss final da Ilha 4 5 vezes, né? E convidar uma amiga. Aqui é só clicar aí em convidar, beleza? Você só vai clicar aqui em Invite e vai convidar mesmo. Aí, tranquilão. É, não apareceu aqui, mas deveria aparecer. Ainda tem 28. Não é uma quest tão simples de fazer, beleza? Então, se você quiser pegar aí o cabelo do Naruto, já vai aí, né? Já recomendo você começar a farmar agora. E se você não conseguir pegar, esse jogo aqui foi o mesmo jogo que trouxe o chapéu do Luffy. Então, eles provavelmente, o próximo item vai ser numa temática aí também de anime. Pode ser até o Jujutsu Kaisen. Pode ser o Kimetsu. Pode ser qualquer outro anime que vocês conheçam aí que seja bastante popular, né? Eu queria muito que eles trouxessem mais um item de One Piece aí. Ia ser bem legal, tá? Então, é esse aí o vídeo, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aí. Se inscreve no canal. Tamo juntão. Valeu, fui e até a próxima. Tchau.